Esse é o meu campo estéreo, tá? Essa é a parte estéreo da luva, e essa é a que a gente pode pegar. Estéreo com estéreo, não estéreo com não estéreo. Vou calçar primeiro a minha mão dominante, tentando já encaixar o polegar primeiro, pra ficar mais fácil de manusear o resto da luva. Então, eu vou pegar aqui... Deixa eu ver se vai dar pra ver. E vou fazer uma manobra bem rápida aqui, tá, gente? Ó. Já tenta posicionar os seus dedos, tá vendo? Você já vai calçando com o punho, ó. Você já vai direcionando a sua luva pro punho, né? Coloquei a mão lá do outro lado, mas já vai direcionando aqui, tá bom? Depois a gente arruma. Lembra que eu falei estéreo com estéreo? Então, essa parte aqui eu vou calçar aqui, ó, por dentro. Tá bom? E vou colocar aqui. Pronto, calcei a luva. Estéreo com estéreo eu vou arrumar agora a minha luva. Certinho. Ó, tá protegendo o punho. Veja se ela tá boa, tá? Quando você calça a luva, você vai ficar com a mão assim, perto do corpo. Porque se você ficar assim, você pode ir alguma coisa cair, você ter o reflexo e ir lá pegar e contaminar a luva, tá? Bom, está aqui, contaminei a minha luva, está cheia de sangue, suponhamos, secreção, essas coisas. Agora eu tenho que retirar, né, gente? Então, pra retirar, estéreo com estéreo, ó, vou fincar bem aqui. Tirei a mão, tá vendo? Descarto aqui. E a outra eu vou passar por dentro, para não me contaminar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Pronto, já descartei a minha luva, vou colocar ela aqui, né, e vou desprezar no lixo contaminante.